Pra que falar se você não quer me ouvir? Fugir agora não resolve nada Mas eu não vou chorar Se você quiser partir As vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Das horas lindas que passamos juntos A gente só queria mais uma E agora eu tenho a certeza Que a nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar E quando a chuva Mas quem sabe canta Quando o tempo abre Abre a janela E veja eu sou Sou E eu sou céu e mar E eu sou céu e fim E o meu amor É imensidão Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Das horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar E agora eu tenho a certeza Que a nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar E quando a chuva passar Quando a gente andava Quando a gente andava nas estrelas Desce que eu sou Abra a janela E veja eu sou Séu elezte um dia E eu sou céu e mar E eu sou céu e mar E eu sou céu e mar E o meu amor É imenso Te lembra Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente da primeira passada de batalha Como é que é? 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 Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar lá Queria ser o segurança da boate pra falar E cresce esgotado Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai te pegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Quem sabe em casa vai Você tem namorado moça Cadê? Cadê? Cadê seu namorado moça? Cadê seu namorado moça? Cadê seu namorado? E é nessa hora que cê vai sair Espeito louca Esquecer da bebida As amigas não bolsar Vai me ligar falando que busca Eu te amo Eu te amo Tô sendo solteiro forçado Nem eu Chama a sucesso Pega essa música e envia pro seu amor, velho Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Nem dá mais vontade De sair da cama E passarinho o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade A vida anda Como é que é? Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer E no final vem pra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só o bagasso Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Tô aqui no braseiro, mas tô só o bagasso E eu tô te botando sem querer ser�� Você e suas amigas são chamando pra curtir Você tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa O que vai borrar? O primeiro gole que você tomar Quando a lanta pare e o começa a cantar Você vai pegar o celular Só quem sabe canta, só quem sabe canta, vai! E se for beber, não digita Quem sabe canta? Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida O que vai borrar? Os cachaceiros de plantão Quem tá tomando cachaça, levanta o copo pra cima Levanta o copo pra cima, só os cachaceiros Quem tá tomando cerveja, levanta a cerveja, levanta o copo E que acontece comigo assim, dá um gole, vai! Tem uma carta pra lembrar E tem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim? E me deixou sempre pra sonhar Vale agora, por favor Vale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Eu gosto de amor Eu gosto de amor Só sobre de amor que não tem dinheiro pra beber Liga pra mim aonde está Liga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Nada Com sabor de saudade E beleza, amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi dormindo demais Lá todos estou sozinho Com um rito de amor E hoje o que? Hoje estou tão só Lá todos estou sozinho Dessa Lá todos Lá todos E aí Desce mais um Desce mais um Hoje eu vou me entregar Não sei mais o que faço sem seu amor Eu nem estou sozinho, preciso de você E eu te escondo, te quero, eu não faço E eu sinto muito a sua falta, muita sua falta Me dê mais uma chance que eu quero É só galazinha E com você pode cuidar do meu amor Se eu busco e me deu, eu não posso mais lembrar Para o Wesley! Eu tô na santa Estarei mesmo Conte amor, eu não mereço esse castigo E pode até brigar comigo Mas não me deixe, não é essa sua visão Ótimo, eu sinto a falta dos teus beijos E vem curar essa saudade dos teus lados Danilo Carvalho! Chama! E vem curar essa saudade dos teus beijos Alô, gente Gostaria de perguntar a vocês Quem já levou Gaia, levanta a mão E quem já levou chifre Você já levou Gaia? Quem já levou Gaia, levanta a mão Só esse pouquinho de gente E quem já colocou Gaia? Quem já colocou Gaia? Canta essa música aqui, ó Pegue suas coisas que estão aqui E nesse abatão Canta comigo, canta comigo Não entra mais Eita, desgraçada Olha o que me fez Você foi me trair E agora arrependida Quer voltar a dar Diz! 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 E você aqui Não entra Quem sabe canta, bora vai E alô, porteiro E a partir de quando eu tô solteiro Já me conceda, me cadê? E chamo o táxi que ela vai pagar E alô, porteiro E a partir de quando eu tô solteiro E essa mulher que tá aí E ela não pode mais subir Da proibida de entrar E a partir de quando eu tô solteiro E o que vai ser de quando eu tô solteiro E o que vai ser de quando eu tô solteiro Achou, hein? Boa! Boa! E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei Você Você sabe onde tá entrando se envolvendo comigo Você sabe que vai estar o tempo todo com o vento querido Você tá preparada pra julgar? Meu choro diz Quando eu soube que é lá dormir com outro Me ajuda Faz bem feio Tira aquele trezão roçando do meu peito Você tá preparado pra julgar? Meu choro Quando eu soube que é lá dormir com outro Me ajuda Faz bem feio Eu quero fazer aquele aniversário top lá com esse som top lá Você sabe que vai estar o tempo todo com o vento querido Oh senhora ali, pega no fogo Se ela ligar Se ela ligar, larga o cu do povo voando Tô de cor, larga o cu do povo voando Tô de cor, larga o cu do povo voando Tô de cor, larga o cu do povo voando E mesmo tu esperando, falta pra mim passar Tira aquele trezão roçando do meu peito Você tá preparada pra julgar? Eu estou Quando eu soube que é lá dormir com outro Me ajuda Faz bem feio Tira aquele trezão roçando do meu peito E me segura na cama porque não tô Tô sem jeito Tira aquele trezão roçando do meu peito Cada um pro seu lado, agora somos seis Quem sabe canta, quem sabe canta E quem vai se entender em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando a burrar Quem sabe canta, bora, bora Remédio pra dizer, então Para os corações divididos Pra todos casais que tinham Amores mal resolvidos Laturados, apaixonados Estão com orgulho feliz Dormindo em quartos separados Sofrendo por tempo Sofrendo por tempo E te do chão E te do chão Olha nós aí Olha nós aí E te do chão E começando a bater E te do chão E te do chão E te do chão E te do chão Quem sabe canta, quem sabe canta, bora Quem sabe canta, quem sabe canta, bora Remédio pra dizer, assimão Remédio pra dizer, assimão Estou com orgulho querido Unido enquanto separado Só creio porque é pedido Pedido Cinco da manhã, um dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo voltando pra lá de vez Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Vou bater no braço pra sofrer E chorei, disse! E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha amorenta Chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha amorenta Chorei 5 da manhã, um dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo voltando pra lá de vez Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Vou bater no braço pra sofrer Chorei, disse! Chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha amorenta Chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha amorenta Chama 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 na porta Chama 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 Sabe quando a gente deve ir no relacionamento E sente um alívio Já passei pouco Vai da galera que tá comendo água Vai da galera que tá comendo água Vai embora Sabe quando a gente mete o louco na cidade Sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já morrei E batom pela cidade Mas nada paga a minha saudade E tento E tento Mas não Acha alguém No nível Só acha amor e compartilha Quem sabe cantar Quem sabe cantar? Oi, balde Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa Eu fui um trouxa Que nunca foi falta de amor Isso é falta de maturidade Falar que é pra ti Você aloitar Não é tarde Mais uma 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 A parte mais gostosa Da serra Bora, gente Todo mundo tem um amor Que quando deita E olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo? Vamos embora Vamos embora Um episódio Que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou Pela metade Você imagina Quem sabe cantar? Bora, vai É saudade Que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá Remorso Nem naiva Nem hoje A pena do fim E agora O nosso Madro Casando Na igreja Não vai ser pendurado Só reside na minha cabeça Nós dois Tocando o dado Uma filha Boiadeira Nossa vida Tupado Só reside na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não ser a vida inteira Vai ser amor mesmo Não ser a vida inteira Eu tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi Te amo E desisti De te enviar Te mandei embora Pensando Que ia voltar Você botou O ponto final Eu só queria chamar Sua atenção Confesso em você Eu tô mal Agora tô sentado Chorando no chão Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Eu que disse adeus Quero tu ficar Eu sei que se foi Pra não mais voltar E eu não sei Quem é o louco Entre nós E eu não sei Quem é o louco Quem é o louco Entre nós, bebê Chama Desce mais uma Desce mais uma Desce mais uma Que o povo quer beber Desce mais uma Desce mais uma Eita O som tá toque Obrigado Eu tô lutando Contra essa vontade De ligar E que tem seu número Mas tive que apagar Escrevi Te amo E desisti De te enviar Te mandei Embora Pensando Que ia voltar Você botou O ponto final Eu só queria Chamar sua atenção Confesso em você Que eu tô mal Agora tô sentado Chora no chão Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós E eu disse Adeus Pera minha vida Eu sei que se foi Pra não mais voltar E eu não sei Quem é o louco Parceiro Roudini E eu não sei Quem é o louco Entre nós Vamos lá Danilo Chama Quero ver quem sabe Essa guia tá comendo Alô canta comigo assim Canta comigo assim Calma Deixa eu respirar um pouco Quem sabe me canta Nós somos dois 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 Olha a gente Nessa cama De novo O que você sente Quando você mexe Na minha cara Já tem uma hora De cama suada Eu percebo a cada visita Você não gosta de mim Você gosta de dar Só quem sabe canta aí Só quem sabe canta aí Vai E agora como fico nessa Diz Diz Com o som que zoou Choro no Você vem aqui Você vem aqui Acostuma errar Quando eu vencerá Já queira de novo E eu preciso atender Fala não vou Traz sempre o motor Traz sempre o motor E agora como fico nessa Com o som que zoou No rosto Você vem aqui Me acostuma errar Quando eu vencerá Pra quebrar de novo E eu preciso atender Fala não vou Traz sempre o motor Junto O que você sente Quando você mexe Na minha cara Pra ter uma hora De cama suada Eu preciso atender Você não gosta de mim Você gosta Só quem sabe canta Só quem sabe canta Bora E agora como fico nessa Diz Com o som que zoou No rosto Você vem aqui Me acostuma errar Quando eu vencerá Pra quebrar de novo Eu preciso atender E eu preciso atender Pra quebrar de novo Gostoso E agora como fico nessa casa Gostou que vira o choro no rosto E aqui me acho que não é rar Quando eu descerá E eu preciso aprender Quando eu não vou Pra isso eu gostoso Gostoso Abatida Felicita Chama a mão Agora já chora Chora a mão Abatida As mulheres solteiras Levanta a mão As mulheres solteiras Os homens solteiros Só quem tá feliz A torcida do Flamengo A torcida do Flamengo Tchau 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 Eu preciso de citrado Falando Tchau 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 hate Tchau 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 E é mais uma do G Ai, ai, ai que puta E é mais uma do G Ai, ai, ai que puta Cadê a torcida do Mengão, cadê a torcida do Mengão, cadê a torcida do Mengão Levanta a mão, levanta a mão Tô de caça, de boa, postura de calma Observando tudo com o meu cupom na mão O grave tá batendo, tem rabeta, balançando Tem maloca de quebrada e não pegar visão Olha por mais que ela demole, mas respeita a menina Vai prestar sua mente que o não é não É zen, é na favela, é sempre suave Tem bebida, a vontade, muita diversão Porque o grave tá batendo O ergamento tá balançando O colo tá comigo E o pó tudo tá acontecendo Pode chão, B Pode chão, B Pode chão, B É mais uma do G Pode chão, B Pode chão, B Ai, ai, ai Ai que puta Pode chão, B Pode chão, B Pode chão, B É mais uma do G Só quem tá feliz, só quem vai comer muita água aqui hoje Só quem vai beijar a boca no Braseiros hoje Vai sair daqui acompanhado Hoje é festa na comunidade Paredão tá batendo uma lombra Hoje é festa aqui do Braseiros Paredão tá batendo uma lombra Hoje Vai ser só toma toma aqui Toma aqui Toma ó Vai ser só toma toma aqui Toma aqui Toma aqui Vai ser só toma toma aqui Toma aqui Faz a matedeira Faz a matedeira Faz a matedeira Um, dois Faz a matedeira Bata pra frente! Quem não sabe esse já é o show dançarino Hoje é peça na comunidade Paredão tá batendo uma ombra Hoje é peça na equipe de Brasileiros Paredão tá batendo uma ombra Hoje vai ser o quê? Vai ser só toma toma aqui Toma aqui, toma aqui, vai Vai ser só toma toma aqui Toma aqui Vai ser só toma toma aqui Toma aqui, toma assim, ó Vai ser só toma toma aqui, toma aqui Toma aqui, vai ser só toma toma aqui Toma aqui, faz a batedeira agora vai Um, dois, um, dois, três, cinco Faça batidinha, faça batidinha, faça batidinha, faça batidinha Sucesso, bebê Eu quero saber se tem alguma santinha aqui, quem tem uma amiga santinha, quem tem uma amiga santinha, quem tem? Aquela que gosta de pegar homem feio e fala que é bonito no outro dia Bebe cachaça, bebe vodka, apronta todos no final de semana, depois fala que não lembra de nada Quem tem uma amiga santinha aí? Aponta pra sua amiga santinha aí A santinha perdeu o juízo, tomou uma, já liga louca, quando bebe ela é um perigo, sabejando de dano em moto A santinha perdeu o juízo, tomou uma, já liga louca, quando bebe ela é um perigo, sabejando de boca em boca Fala garrafa de whisky a santinha, fala garrafa de tequila a santinha, se acabou a bebida a santinha, para Fala garrafa de whisky que aí, desce, desce Vai, Abastece que lá, desce Aqui, desce, pills, desce,ays, and savingensale Abastece que lá, Desce, tablets, desce Ó a zatze Dê B leader Que isso bebê É A Santinha da IPCC Corpo de mola Corpo de mola Não tá bem mais não, tá bem mais Mais ou menos, mais ou menos A Santinha perdeu o juízo Tomou uma, já me coloca Quando bebe ela é um perigo Sabejando de boca em boca A Santinha perdeu o juízo Tomou uma, já me coloca Quando bebe ela é um perigo Sabejando de boca em boca Com a garrafa de uísque a Santinha A Santinha A Santinha Let's go, baby Com a garrafa de uísque a Santinha Com a garrafa de tequila a Santinha Já acabou a bebida Santinha Vai Opa, séjique ela Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce Mano, chão, mano, chão Toma, toma, toma Toma, toma, toma Tome, toma, toma Tome, toma, toma Tome, toma, toma Tome, toma, toma Brasil Nananu, nanana Alô, trabalhar Sucesso Uou!